Olá pessoal, bom verão pra todo mundo, hoje eu tô aqui na Cora de Alvarenga, aqui na Brasília, Pecuária, Leopoldina, um monte de... E aqui do lado direito nós temos aqui o Parque Julião Nogueira. Parque Julião Nogueira. A Cora de Alvarenga, ela é cheia de quebrar mola, mas dá pra... Aqui é o Senac, ó, Senac, a Cora de Alvarenga. Dobrando aqui, você vai passar nos Três Pastorinhos, vai sair lá no Shopping pra levar, tá? E aqui é a faculdade, pessoal, aqui é a antiga Fafique. Aqui tem carro na contramão, ó, é bonito, tá vendo? É assim mesmo. É... Fazer o quê? Ó, eu acho que é porque tá asfaltando ali a Alberto Torres, eu acho que eles estão desviando por aqui, eu acredito que seja isso. É, a Alberto Torres agora tá asfaltando, eu acho que deve tá bloqueado ali. Eu acredito que seja isso, tá? Porque ela agora recebeu um asfalto novo, aí eu acredito que ali eles estão realmente asfaltando ali. E que o pedaço que eu andei aqui é um pedaço que já estava asfaltado. Aí por isso que esse pessoal tá vindo na contramão. Aqui as ruas aqui pra esquerda tá tudo bloqueado na Alberto Torres, a Alberto Torres tá bloqueada ali, então o pessoal tá desviando. Por isso que realmente ele veio na contramão, tá bom? Apesar de vez em quando ter uns engraçadinhos, mas ele não veio na contramão porque quis, ele veio porque... Mas também não é correto porque não tem nenhuma sinalização, né? Então, avisando que na verdade tem alguma obstrução na via. Algum impedimento, né? Na via. Ali já tem cones, avisando. Então a gente já tá chegando aqui na... Aqui já é Lepoldina, aqui eu sei que é Parque Lepoldina. Aqui a gente vai sair na Toyota. O trânsito aqui tá meio paradão, ó. Aqui é a Toyota. Aqui lado direito é a Toyota. Aqui eu acho que tá fechado, não sei. Troquearam aqui, agora eu não sei. Dá pra passar ou não dá. Essa aqui é a rua do Doutor Matos. Praça do Saco, né? O Grêmio Nacional do Rosário. Aqui, ó. Grêmio Católico. Aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai sair aqui na conselheira Tomás Coelho. Tomás Coelho. A gente vai pegar direito aqui pra poder atravessar a BR em direção a linha ao parque Tomás Coelho. A verdade é o parque Tamandaré ou o parque Pelinca ou a área central de Campos. Aqui a gente vai pegar direito aqui pra poder atravessar a BR em direção a linha ao parque Tomás. Assim, legal de carros. Apesar de a gente estar no verão, tá um volume legal. Comprei um suportezinho ali pra botar no vidro, não adianta muito não. Sem vergonha de prático. Aguenta não. Tem que ser material mesmo de primeiro. Aqui a gente já tá na Tomás Coelho. É com a dificuldade do celular aqui, o suporte aqui. É o calor, é muito quente. Então o celular não aguenta. Ele trava, ele descarrega porque a quentura é muito grande. Então a gente tem que pegar e colocar ele aqui na sombra. Fechou o sinal de novo, vou finalizando o vídeo aqui. Um abraço aí e até o próximo vídeo aí pra vocês, tá bom? Aqui a gente tá no posto Ilha, aqui na BR. Logo ali à frente, à esquerda, à direita aqui, ó. Minha direita lá, ó. Tem a loja Tubarão. Ó, a Tubarão lá embaixo. Aqui à esquerda a gente tem a igreja Sembré de Deus de Madureira. E lá atrás, na rua Tubarão, é a igreja central de Campos. Aqui à esquerda você vai sair no Ferreira Machado, vai no sentido Vitória. E à direita aqui é no sentido Shopping Estrada, Rio de Janeiro. Esse é um pouco aqui da cidade de Campos Coetacazes. Nós estamos no meio de janeiro, tá no verão. Então muita gente tá na praia. Um abraço aí e até o próximo vídeo.